Oi gente, tudo bem com vocês? Porque comigo tá ótimo E hoje eu tô aqui com o Neto Neto, fala oi Oi E hoje a gente vai jogar Um jogo de carro Vamos começar Vamos lá Neto, tá tudo bem com vocês? Olha lá Não, eu tô ganhando Cê jura? Começa De novo Agora te pego Agora te pego Tá vendo? Joga Eu vou tentar ser esperto É porque cê é burro, né? É Acho que Eu ia falar que tava empate Mas não tem empate Agora tem empate Agora não sai mais empate agora não É só botar um perto e ganhar Seu Ai Neto Hum Acho que eu tô tomando uma surra hoje Cê jura? Juro Juro Nossa, ninguém percebeu Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Deu essa pra te matar Mas eu não acho que não deu certo não Nossa, ninguém percebeu Vai, 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 vai Eu vou te pegar Eu vou te pegar Agora eu vou te pegar Eu vou te pegar Consegui Consegui Agora eu vou explodir É Mentir desperto Nunca dá certo Ui Abra lá Ei Ei Ei, sopa Deixa eu segurar Ganhei um ponto Trolei você Cê foi me matar E deu certo Eu fiz de propósito Toma essa Agora vem cá Vem cá Te pego Quebra que eu provo Que eu sou muito mais interessante Falou Ah, otário Agora eu te pego Agora eu te pego Não Acho que não deu certo não Nossa Ninguém percebeu Que eu não deu certo Vem cá Vem cá Eu só botei a mão Eu nem me fiz Tanto de propósito Otário Eu ia morrer Mas tu morreu Eu vou perceber Que tu não é muito inteligente É verdade Nossa, ninguém percebeu Falou Caraca É um mito É um mito É até um mito Sou igual Bozona Agora eu vou pegar Neto Vem cá Eu vou te pegar Consegui Agora vem cá Vem cá Agora te pego O meu time Me deu uma toada Vem cá Eu nem me mexia Neto, tu ganha Até que Até quando Tu tava parado Mano É porque eu sou um mito Ganho no ar Igual o Miranha Um Miranha Um Miranha E na rua Um Taca Abra lá Ai Caramba Pensou que ia ganhar Achou errado Achou errado Apare Agora te pego Agora te pego Eu ia morrer Mas tu morreu primeiro É Agora eu vou te falar ele Eu vou te falar você Ah Vem aqui Ah Agora Agora te pego É Mas que mudar Essa tolada Não deu muito certo Não Pneu Me deu uma pneujada Mas tem pneumonia É 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 Mano Agora te pego Agora te pego Correguei Uh 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 Agora Vem cá Que eu te pego Eu não tô Eu não tô A balança Chegou Eu só Eu tava olhando Pelo outro lado Ele é muito esperto Não Então é sorte Meu Deus Isso aí foi sentido Tá vendo Eu te dei um rolêzão Dei um rolê Falou Você me mentiu Você me mentiu E eu morri Agora eu vou te pegar Catão Agora nós te rolam Relampago Marquinho Confirmado Né Teu novo Relampago Marquinho É porque o original morreu Meu Deus Vai ver lá Vem cá Vem cá Filhão Eu tô vivo Então morreu Então morreu Então morreu Por burrice É tudo Era pra chegar Vem na talápia Então morreu Por burrice Eu também De novo Vou morrer Por burrice Porque tu é burro Vai morrer De velhice De doença De burrice Abra no ar Mas filhão Fica parado Madinha Ah tá vendo Foi se achar E parece que ia estar esperto Fala assim Que eu tava dormindo Ele é um mortal Achando coisa Ai Falou Eu ia morrer Tu morreu primeiro Pode repetir isso Mano Tá repetindo todo o vídeo Cara Também Repete tudo No vídeo Todo vídeo Fala pessoal Porque é meio tirada Né Não A entrada É pela porta Não É Tô falando No No bordão É esse Amiga Eu tentei te pegar Mas não Tá vendo Você achar Esperto Eu tô comendo Tá comendo Eu tô comendo Pá Eu tô dizendo Eu sei Vou deixar tu ganhar Vou deixar tu ganhar Porque eu sou bombou Meu Deus Eu vou deixar tu ganhar Mano Mas eu morri De burrice Meu Deus Eu vou deixar tu ganhar Olha Eu vou deixar tu ganhar Falou Eu ia deixar tu ganhar Mano Mas tu morreu É De burrice Falou Aê Falou 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 Não É muito Ai Eu ia bem Falou Eita ganhou Eita ganhou De 8 mil a 0 A 1 Aê Falou 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 Eu sou esperto demais Neto Naruto Isso aqui Naruto Fala a boca tu nunca assisti esse Naruto Mano É tipo Neto vai morrer E eu vou morrer Eu vou ficar parado Eu vou ganhar a paz É porque eu tava comendo ali Mentira tá do teu lado Droga Droga Gente agora é a última rodada Essa última rodada né Quem ganhar ganhou Acho que tu que vai ganhar na última rodada Será Mas será mesmo É meio óbvio né Aaaaaa Tá ligado Você Uiiiii Pá Caralho Tô Ficou parado aqui Eeeem 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 Tô brincando Tô brincando Tchau gente Foi esse vídeo Tchau Mas gente Se você gostou do vídeo Deixa seu like E se inscreva E ativa o sininho Pra não perder a notificação em nenhum vídeo E tchau Neto da tchau Neto da tchau Falou Falou Falou